Fala seus papaficha, quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações, beleza galera? Seguinte, vamos jogar aqui ó, vou melhorar, aliás né, vou melhorar o Itaco, beleza? 308k pra melhorar, vai pro nível 6, será que é nível máximo? Não galera, tem mais um nível aí pra ficar nível máximo, beleza? Vamos usar esse Itaco aqui, de boinha na lagoa, galera, quem quiser comprar ficha, é só clicar no primeiro linkzinho aí da descrição do vídeo, beleza? 100% confiável, sem risco de ban, beleza? E agilidade na entrega das fichas, tranquilo pessoal? Vamos jogar umas partidinhas aqui em Mumbai mesmo, ó, ficar jogando em Berlim, só Berlim, só Berlim né? Vamos brincar umas partidinhas aqui em Mumbai, vamos ver qual que é a tacada inicial do Itaco, vamos ver se é uma boa tacada Nossa, já vou de branca? Não Beleza galera, já gostei porque não fui de branca né? Geralmente, ó, essa é a diferença dos tacos, quer ver? Deixa eu abrir meu perfil aqui Ó, os tacos que tem bastante força, tá vendo que ele tem menos 3 de força ali? Se fosse força completa, com certeza teria ido de branca né? Então, já começa por aí um ponto positivo nesse taco Vou pôr efeito pra esquerda, pra bolinha bater na borda e desbloquear minha vermelhinha ali, certo? Beleza? Já deu um totózinho ali, suave na nave Deixa eu ver aqui agora o que dá pra nós fazer Vou pegar essa amarelinha aqui, certo? Por, deixa eu ver aqui, não dá pra gente falar muita coisa agora cara Porque esse jogo aqui tá meio complicadinho né? Eu posso pegar essa roxinha na próxima, deixa eu ver Vamos ver se essa roxinha aqui vai passar Beleza galera, essa roxinha aqui passou Então vamos nela mesmo Celto Vamos pegar essa roxinha aqui Com o efeito puxando Ai caramba, tá difícil Tão difícil de mirar assim, bico de sinuca Ó, vamos ver se o efeito vai funcionar legal né? Vou pôr até um pouquinho mais aqui ó Ó galerinha Topzinho o efeito, não é tão ruim não Entendeu? Só que eu fiquei numa situação meio difícil aqui né? Vou ter que pegar essa verdinha mesmo A intenção era mais ou menos isso aqui galera Não era bem isso, mas era mais ou menos né? O que que eu quero? Eu quero pegar aquela marronzinha Certo, deixa eu ver cara Putz galera, deu tudo errado meu planejamento aqui cara Deu tudo errado galera, toma aí que passe né? Passou, beleza Ó, vou pôr efeito pra cá A bolinha bater Eu tenho que parar mais ou menos aí onde tá essa marronzinha mesmo cara Volta a bolinha, não vai ficar aí no meio do caminho cara Nossa galera Eu queria pegar essa vermelha no meio Já não vai dar certo né? Já não vai dar certo né? Mergulho duplo galera Que droga cara Que droga cara Não tá aparecendo não tá aparecendo não cara Pelo menos não tava né? Pera, deixa eu ver essa jogada dele aí Nossa Nossa cara, eu não sei Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro cara Meu Deus Não sei agora O jogo já tá tudo bugado mesmo né? O jogo já tá tudo lascado Galera Seguinte Vou dar uma dica aqui pra vocês Se vocês tiverem oportunidade de Pular de mesa Pular direto pra Berlim cara Pule Entendeu? Não jogue nessa mesa de Mumbai cara Não é só porque eu tô perdendo agora aqui entendeu? Que pra mim Pra falar a verdade pra vocês Tanto faz agora né? Porque já tem bastante ficha Então ganhar ou perder tanto faz Só que o que que acontece? Essa mesa aqui cara Foi a mesa que me fez falir Muitas vezes nesse jogo Entendeu? Muitas vezes mesmo cara Acredito que mais 5 vezes aí Eu completei Cara eu tinha 100 milhões de fichas Não sabia fazer tabela Ia jogar em Mumbai O que que acontecia? Perdia tudo minhas fichas Então não jogue cara em Mumbai Aprenda a fazer tabela E pule direto pra Berlim Que é muito mais fácil Você ganhar em Berlim Do que você ganhar em Mumbai Entendeu? Muito mais fácil cara Acredita em mim cara Ó Nossa adversária na tacada inicial aí Não derrubou nenhuma bolinha Beleza Vamos ver o que que dá pra nós fazer Caraca Veio aquela Acho que eu vou de lisa Mas Ó tem aquela Verdinha ali Que tá me preocupando Nossa bateu antes Não era pra Não era assim Não era assim Cara Já tô falando aqui Beleza Mas eu vou desbloquear ela agora Aqui ó Deixa eu ver Será que vai cair lá Vai ali É Eu acho Eu acho o cara Que vai dar certo Entendeu? Vamos ver aqui Pra ajudar essa mesa Ainda meio escurinha né Dá um Um tchan as vistas Ó Beleza Já desbloqueou a verdinha Suave na nave Dependendo Até vou pegar ela aqui Porque né cara Essa bolinha aqui Pode complicar o jogo Depois Precisa bater muito forte Só bater Na manhota Aqui mesmo ó Suave na nave Beleza Roxinha não passa A briga agora Vai ter que ser aqui né Se a roxinha passasse Sabia que isso ia acontecer Nenhuma novidade Aqui galera A gente vai ter que fazer um Um bagulho Ó Mata a amarela hein Tem que dar certo Beleza Já desbloqueamos o jogo Meu Deus Bico de sinuca Cara Quem que te ensina Não vai jogar assim Bico de sinuca Beleza Ó Vamos pegar essa Essa roxinha aqui já Certo Tem na manhã Pode ser aqui mesmo Não dá nada Tá batendo na borda Mas vai cair Agora a gente pega Essa Azulzinha Nossa Mas ficou Bem ruim Pra pegar essa bolinha Preta Ficou bem ruim Pra pegar essa bolinha Preta galera Do céu O canal Seria se essa bolinha Branca Subisse né Não assim né Não assim Bico de sinuca Não assim Galera Eu acho que essa bolinha Cai no meio Será que cai Acho que numa fina Mas numa fina Mais fina Que todas as finas Ela cai Nossa Bico de sinuca Você é muito profissional Quando eu crescer Eu quero ser igual Você Bico de sinuca Perdeu pro cara Perdeu pro cara 160 e poucos O nível De um 282 Beleza né galera Faz parte Essa mesa aqui É sim galera Vocês tem que fazer Jogada feia Jogada bonita Não interessa Nessa mesa de Mumbai Vocês não podem passar A vez Passou a vez Esquece Já era Entendeu Raramente Os caras Vai errar E vai deixar Você jogar de novo Pode esquecer Cara Então Fica a dica aí Vai jogar em Mumbai O Caciu Vai jogar em Mumbai Cara Dá atacada inicial E fecha a partida Se não Pode ter certeza Que o adversário Vai fechar Entendeu Beleza Derrubamos Duas bolinhas Aí Temos um probleminha Cara Putz que droga Eu podia pegar aqui E desbloquear A roxinha Só que daí Essa amarela Fica bloqueada Se eu pegar aqui A bolinha Vai descer muito E agora Cara Vamos pegar aqui Vou pegar aqui mesmo Vem na manha Beleza Só pra gente Não ficar trancado Né E deixa eu ver O que dá pra nós Fazer aqui agora Pessoal Que a dor E não cai Cara do céu Vou ter que tirar Vou ter que tirar Essa bolinha Não Vou tentar Galera Acho que não vai Passar Passou Beleza Pensei que não ia Passar Essa daqui Ó Vamos bater Voltando Pra bolinha Batendo a bola E subir de novo Beleza Isso Tem que pegar Essa Essa Laranjadinha Aqui Certo Tá bem Ruizinho A próxima Será Verde Né Aquela Roxinha Ali tá Complicada Não Não vai Não vai se esconder Pessoal Pessoal Eu vou só Passar A vez Pra esse maluco Aqui Tá ligado Ó Só rela Na bolinha E deixa ele Se virar Aí Cara Essas duas bolinhas Tá ruim Tá grudado Apesar que a dele Passa ali embaixo É a minha Que não passa Né Porcaria Deixa ele se virar Aí Ele vai tentar Desbloquear Agora Se eu tivesse batido Um pouquinho Mais forte Ele tinha Desbloqueado O jogo Todo Né Mas beleza Vamos ver O que o nosso amigo Vai Inventar Aí Né Nossa 61% De vitória Tem quantos anéis Em Mumbai Não tem nenhum anel Também Também não Né Eu tenho um anel Em Mumbai Acho que um só Dois Não sei Beleza Torcei Pra que ele Passa a vez Aí pra nós Mas Eu acho Muito difícil Ele fazer isso Se complicou Um pouquinho Aí Vai ter que Pegar essa Verdinha Lá Torcer Pra que ele Bata devagar Cara Pra se esconder Atrás Daquelas duas Bolinhas Ali A branca Entendeu Ou ele Faça um efeito Voltando Pra ir de branca No meio Já pensou Ó A bolinha Dele Não cai Lá em cima Cara Nossa Que Cagão Cara Meu Deus Galera Esse cara É muito Ninja É Se ele Fizer Assim Eu acho Que tem Mais chance De errar Mas se Der certo Também Eu perdi O jogo Porque ele Já vai Desbloquear O jogo Dele Vamos ver É galera Essa daqui Já era Eu falei Pra vocês Começou Em Mumbai Começa A partida E fecha Se você Não 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 Ronaldo Cara O que Você Fez Cara O que Você Fez Cara O que Você Fez Nossa Galera Esse cara Aqui Beleza Nossa Essa bolinha Não Passa Se ela Passasse De tabela Essa daqui Acho que não vai Passar Deixa eu ver Não Não vai Galera Não vai Se ela Passasse De tabela Eu ia Pegar Ela Numa Tabelinha Beleza Mas como Não vai Passar Então Pegamos Normal Mesmo Só Travar Aqui Beleza Deixa eu Ver Ó Talvez Até passava Né Mas Não Não Passava Eu acho Que não Passava Né Não ia Arriscar Né Galerinha Não ia Arriscar O cara Passou a vez Pra nós Teve azar Na verdade Jogou Bem Só que Ele Deu Uma Porrada Desnecessária Né O que Eu tenho Pra Falar Sobre Esse taco Aqui Pra Vocês Pessoal Top Vale A pena E Quem Tiver A oportunidade De Comprar Não Sei Se Ou Se Ganhar Né Não Sei Nessas Caixinhas De Vitória Aqui Ó Se Liga Top Zinho Galera 23k Pra Poder Recarregar Ele Entendeu Nível 6 Um taco Avançado Tem 7 De Força 9 De Mira E Giro E Tem 5 Deixa eu Ver 2 É Tem 5 De Tem Beleza Galera Então Um taco Que Te dá Um tempinho Legal Pra pensar Pra fazer Jogadas A Força É top O giro E a mira Também Beleza Galera Então É isso Espero Que vocês Tenham Curtido Um Grande Abraço A Todos E Até O Próximo Vídeo Seus Bicudão Fui Vídeo Tchau Vídeo Tchau